Na verdade eu preciso ser muito sincero com vocês aqui nesse momento. Eu não consigo pensar numa forma de ilustrar e nem passar pra vocês a emoção que foi assistir sem usar as cenas do filme novo. Eu juro, eu tentei, eu tentei fazer esse vídeo umas 3 ou 4 vezes, mas não fica do jeito que eu espero. Então talvez um dia eu faça. Mas dessa vez, o que eu queria fazer é pedir que vocês fechem os olhos e escutem tudo que eu vou falar. E quando vocês ouvirem a última palavra que eu falar nesse vídeo, abram os olhos e assistam até o fim. Bem, a Disney me convidou pra assistir Toy Story 4 e eu decidi trazer pra vocês um pouco do que eu achei sobre o filme. Então vamos lá. Por onde eu começo? Toy Story eu acho que é pra mim uma das melhores franquias que a gente tem até hoje no cinema. Com isso, eu quero dizer que ela é condizente em todos os aspectos técnicos, artísticos. Mas tem uma coisa que todo filme do Toy Story faz que é dificílimo de a gente ver hoje em dia. A identificação. Você se identifica com pelo menos um dos personagens. Seja ele humano, brinquedo, qualquer um. Justamente por causa dessa identificação é quase impossível você assistir Toy Story 3 e o 4 sem chorar em algum momento. Você se vê no Andy, no Woody, no Buzz, na Jesse e até mesmo na Bonnie, que é a personagem criança nova, né? Pode ser que as crianças que vão ver esse filme hoje, na verdade não entendam o peso que ele tem. Mas quem olha direitinho pros filmes da Pixar sempre consegue encontrar alguma mensagem escondida sobre algum assunto específico. Sobre depressão, racismo e etc. E é aí que a coisa potencializa. Toy Story 4 pra mim é um filme sobre escolhas e momentos da vida. A gente acompanha o Woody há 24 anos e eu particularmente praticamente nasci com eles. Eu sou de 96 e o filme é de 95. Eu cresci com o Woody, o Buzz, todo mundo. Ver o arco desses personagens que eu adoro tanto se encerrando por escolhas dos mesmos é algo fantástico de se ver. Tem situações nesse filme que fazem o que você pensa. Caramba, se o Woody tivesse simplesmente dito um sim por aqui, tudo que a gente viu no Toy Story 2, o Woody encontrando a Jesse, o Bala no Alvo, o Mineiro, tudo que aconteceu no Toy Story 3, deles indo pra creche conhecendo o Lotso, eles sendo adotados pela Bonnie, adotados entre aspas. Mas vocês entenderam o que dizer, tudo isso ia ser diferente. E não é um pouquinho diferente, é muito diferente. Só que naquele momento a escolha não parecia ser a decisão correta pra ser feita. Isso não é um problema na verdade, porque isso se chama vida. E ela, desde o momento que você acorda, até o momento no qual você dorme, é feita de escolhas. Toy Story 4 é a forma da Pixar dizer pra todo fã da franquia. Agora, é hora de deixar outro brinquedo tomar o alofote. É hora de deixar uma nova geração crescer junto de Toy Story. Adeus, parceiro. O Woody? O que ele tá fazendo aqui? Tem uma cobra na minha bota! O quê? Tem uma cobra na minha bota! O Woody tem sido meu amigo desde, acho que desde sempre. É corajoso como o cowboy deve ser. É gentil, inteligente. Mas o que faz o Woody especial, é que ele nunca desiste de você. Nunca! Ele vai estar contigo, pro que Dave é. Acha que pode cuidar dele pra mim? Então tá. Acha que pode cuidar dele pra mim? Adeus, parceiro. Adeus.